O que eu mais temi aconteceu, você beijando alguém que não sou eu, um dia a gente iria se reencontrar. Parece que tá bem apaixonada, me viu e deu aquela disfarçada, então pra ele vou ter que me apresentar. Prazer, eu sou um ex apaixonado, eu sei que tô famoso e comentado, é meu aquele número restrito, ultimamente eu só tenho pedido, ela não tem culpa, eu tô errado. Prazer, eu sou um ex apaixonado, das suas brigas eu fui o culpado. Entenda, não é nada pessoal, até desejo sorte pro casal, eu sou só um fantasma do passado. O que eu mais temi aconteceu, você beijando alguém que não sou eu, um dia a gente iria se reencontrar. Parece que tá bem apaixonada, me viu e deu aquela disfarçada, então pra ele vou ter que me apresentar. Prazer, eu sou um ex apaixonado, eu sei que tô famoso e comentado. É meu aquele número restrito, ultimamente eu só tenho pedido, ela não tem culpa, eu tô errado. Prazer, eu sou um ex apaixonado, das suas brigas eu fui o culpado. Entenda, não é nada pessoal, até desejo sorte ao casal, eu sou só um fantasma do passado. Obrigado. Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, vou te deixar. Por favor, não implora, porque homem não chora, e não pede perdão, e não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar, você é quem destruiu a minha vida. Você é quem machucou meu coração, me fez chorar, e me deixou num beco sem saída. Por favor, não implora, porque homem não chora, estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, vou te deixar. Por favor, não implora, por favor, não implora, porque homem não chora, e não pede perdão, e não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar, você é quem destruiu a minha vida. Você foi a culpada desse amor se acabar, e não pede perdão, e não pede perdão. Você é quem machucou meu coração, me fez chorar, e não pede perdão, e não pede perdão. Por favor, não implora, por favor, não implora, porque homem não chora, estou indo embora agora, a mala já está lá fora. Por favor, não implora, porque homem não chora. Por favor, não implora, porque homem não chora, está lá fora, e não pede perdão. Já tentei, mas não consigo te esquecer. Nada no mundo é maior que a saudade, e sinto por você. Eu não sei, não sei se posso aguentar, te ver com outra pessoa, beijando outra boca, e não chorar. E não chorar, porque você se foi, e me deixou assim, perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos, e não quero mais sofrer. Ainda te amo, e não vivo sem você. Ainda te amo, e não vivo sem você. Já tentei, mas não consigo te esquecer. Nada no mundo é maior que a saudade, que sinto por você. Eu não sei, não sei se posso aguentar, te ver com outra pessoa, beijando outra boca, e não chorar. E não chorar, e não chorar. Ainda te amo, e não vivo sem você. 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 Eu nunca crucif worms, eu adore, para o pé pra ti. Se todo meu carinho e devoção, eu bebi a ti. Oh meu bem. Por que mais partir? Não sei se vou me acostumar, Olhar em conta, e não te ver. Não quero que o outro alguém te faça infeliz Oh meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar pra mim Jamais perder-te imaginei E tão sozinho eu ficarei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor, ouvi bem És o meu amor A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar pra mim Jamais perder-te imaginei E tão sozinho eu ficarei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor, ouvi bem És o meu amor Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem És o meu amor A cada dia que se passa A existente O rosto tão bonito se perdeu A indiferença Que pena que esse amor Não perdeu Não perde consciência Se o seu destino Se o destino tá atrasado O destino tá atrasado Pra viver cruzado a lado Vá com Deus Música Destino Música 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 A vida já não tem graça, sem você aqui comigo Ai, 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 tá doendo demais A sua falta, se você não voltar, não sei se vou aguentar Essa saudade me mata Ai, 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 tá doendo demais Te esquecer não consigo, o tempo não passa A vida já não tem graça, sem você aqui comigo Só te liguei, porque sou louco por você Bem que eu tentei, mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei, mas só telefonei São três horas da manhã Solidão me machucando Não consigo mais dormir Coração, tá te chamando A cidade está deserta E o vento me diz seu nome Perdoa se eu te acordei Mas por favor não desliga esse telefone Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu o seu coração Amor eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você Bem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu o seu coração Amor eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você Bem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Tira minha cabeça Eu pego a falha e me alucina Me deixo, sou esse A superior é que eu adoro Eu amo Mas esse seu jeito de ser assim Me desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem O meu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou De um levo faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Já que você se atira em mim Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que na ponte Eu levo faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Quero morrer Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Vira minha cabeça Eu pego a falha e me alucina Me deixo, sou esse A superior é que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim Me desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem Ou eu mudo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou De um levo faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou De um levo faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Quero morrer De amor Quero morrer Alô meu amor Já passou um dia A noite vem A noite vem Estou sozinho Sem ninguém Caio na rotina Sem ter você A vida é tão ruim Mas eu insisto Em sofrer Em sofrer Agora eu quero saber O porquê de você Ter sumido Assim Deixou meu coração Partido ao meio Todo cheio de desejo Do começo Ao fim Alô meu amor Estou na rádio Da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso Te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Agora eu quero saber O porquê de você Ter sumido Mas assim Deixou meu coração Partido ao meio Todo cheio de desejo Do começo Ao fim Alô meu amor Eu vou na rádio Da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso Te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Com um copo de cerveja No mesmo lugar Alô meu amor Eu vou na rádio Da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso Te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Com um copo de cerveja No mesmo lugar Não sei se vou me acostumar Com o seu travesseiro Longe do meu Com o seu corpo Distante do seu Não vai ser fácil Aceitar que o nosso amor Morreu Não sei se vou me acostumar Com o seu lugar Na mesa Sempre vazio Tomar aquele nosso Whisky sozinho Não sei se vou me acostumar E a cada copo de cerveja Eu dou um tapa Nessa mesa E tô gritando o nome dela A ficha tá caindo aos poucos Que eu tô sem ela E a cada copo de cerveja Eu dou um tapa Nessa mesa E quase arrumo confusão Me perdoa, garçom O culpado é o coração Não sei se vou me acostumar Com o seu travesseiro Longe do meu Com o meu corpo Distante do seu Não vai ser fácil Aceitar que o nosso amor Morreu Não sei se vou me acostumar Com o seu lugar Na mesa Sempre vazio Tomar aquele nosso Whisky sozinho Não sei se vou me acostumar E a cada copo de cerveja Eu dou um tapa Nessa mesa E tô gritando o nome dela E a ficha vai cair Me perdoa, garçom Que eu tô sem ela E a cada copo de cerveja Eu dou um tapa Nessa mesa E quase arrumo confusão Me perdoa, garçom O culpado é o coração Me jogou na rua Me tratou feito lixo E agora volta Batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Quando morava comigo Tinha vida de rainha Cama e roupa lavada Sobrado, sobrado com empregada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que tava pouco E me trocou 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 Com vocês Me trocou E me trocou E me trocou E me trocou Por outro Me jogou na rua Me tratou feita o lixo E agora volta Batendo em minha porta, implorando perdão Me jogou na rua, sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra voltar Me jogou na rua, me tratou feito um lixo E agora volta, batendo em minha porta Implorando perdão Me jogou na rua, sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra voltar Tem o teu coro aqui pra nada, volta, batendo em minha porta Léo Magalhães, obrigado irmão Aí é quando dói Quando ela termina, te dá uma rasteira E você chora, olhando a três pro quatro na cadeira Aí é quando dói Quando o pato tá fechando, a garrafa secando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Tem doído demais Mas tô tentando superar, seguir a minha vida Tô sofrendo demais Tô preso a esse amor e não encontro uma saída Entre copos e garrafas eu estou aqui Sobrevivendo As vezes quando bebo Dá vontade de ligar Mas eu me arrependo Aí é quando dói Quando ela termina, te dá uma rasteira E você chora, olhando a três pro quatro na cadeira Aí é quando dói Quando o mar tá fechando, a garrafa secando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Quando ela termina, te dá uma rasteira E você chora, olhando a três pro quatro na cadeira Aí é quando dói Quando o pato tá fechando, a garrafa secando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Tem doido demais Mas tô tentando superar, seguir a minha vida Tô sofrendo demais Tô preso a esse amor e não encontro uma saída Entre copos e garrafas Eu estou aqui Sobrevivendo As vezes quando bebo Dá vontade de ligar Mas eu me arrependo Aí é quando dói Quando ela termina, te dá uma rasteira E você chora, olhando a três pro quatro na cadeira Aí é quando dói Quando o mar tá fechando, a garrafa secando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Quando ela termina, te dá uma rasteira E você chora, olhando a três pro quatro na cadeira Aí é quando dói Quando o bar tá fechando, a garrafa secando O sofrimento só tá começando Aí é quando dói Dói, dói, dói A ilha é quando dói A ilha é quando dói A ilha é quando dói Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta Batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Quando morava comigo Tinha vida de rainha Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que tava pouco E me trocou Por outro Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta Batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Com vocês César Benotti e Fabiano Quando morava comigo Tinha fama de rainha Dama e roupa lavada Dama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que era pouco E me trocou por outro Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta Batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta Batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Tem que eu morro E o telefone E o telefone ficou sem sinal Que aquela sua amiga Passou mal Por isso o seu atraso Vai me dando pista Entregando jogo Vai falando tudo Que eu vejo que sou bobo Eu já conheço o cheiro E o jeito de fiel E o jeito de fiel Já tá rolando foto Esse shampoo barato E o sabonete de motel Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Tava no quarto sete da suíte Motel Plaza Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Disso todo mundo viu Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Tava no quarto sete Da suíte Motel Plaza Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Disso todo mundo viu Explica aí Explica aí Acharam seu celular Vou atender aqui agora Isso aqui mais Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu, meu, por que eu preciso de você? Lembra a nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim? Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu me enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Meu, meu, não diga adeus Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim E fazer de tantas coisas Sem ter um pedaço bom de mim? Sem ter você Um pedaço bom de mim De ficar sem o seu amor De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Posso morrer de chorar Me acabar de beber Mas nem que a vaca doce Eu volto pra você Se toca a arma do Batista E o chipre doer Pra não mandar mensagem Eu desligo o 3G Sim, ó É Mamãe tem razão Eu tô bebendo demais Mas o que você fez Comigo não se faz Pegou, jogou no lixo Um amor verdadeiro É Até o som do carro Tá pedindo tempo Já não aguenta mais Só cabe um sofrimento De falar de amor O grave ficou O que a corneta desafinou E o pendrive ralou Posso morrer de chorar Me acabar de beber Mas nem que a vaca doce Eu volto pra você Se toca a arma do Batista E o chipre doer Pra não mandar mensagem Eu desligo o 3G Posso morrer de chorar Me acabar de beber Mas nem que a vaca doce Eu volto pra você Se toca a arma do Batista E o chipre doer Pra não mandar mensagem Eu desligo o 3G Segura, né, o bagalho Aí sofreu demais, hein Rapaz, essa mora não é demais Até o som do carro Tá pedindo tempo Já não aguenta mais Tocar meu sofrimento De falar de amor De falar de amor Eu volto pra você Se toca a arma do Batista E o chipre doer Pra não mandar mensagem Eu desligo o 3G Posso morrer de chorar Me acabar de beber Mas nem que a vaca doce Eu volto pra você Se toca a arma do Batista E o chipre doer Pra não mandar mensagem Eu desligo o 3G Posso morrer de chorar Me acabar de beber Mas nem que a vaca doce Eu volto pra você Se toca a arma do Batista E o chipre doer Pra não mandar mensagem Eu desligo o 3G